Música Bom dia gente, bom dia a todos Esse é um momento de muita felicidade pra mim Muita felicidade mesmo, porque já era Entre família e amigos Quero agradecer a Deus, Ele é o responsável por esse momento Ele é o grande causador, né, de tudo Quero agradecer ao Cientíssimo Prefeito, doutor Roberto do Leite Por confiar no meu trabalho Trabalhar incansavelmente pra corresponder a esse voto de confiança Não medirei fotos, doutor Roberto Pra fazer com que a cultura tenha Dê continuidade a todos os trabalhos que já foram iniciados Vamos buscar novos projetos Vamos ouvir todas as classes, grupos Preciso de todos os colegas da cultura Todos nós juntos vamos fazer com que a cultura não pare Que a cultura acompanhe o ritmo de desenvolvimento Que Santo Antônio de Jesus vem conquistando Com a gestão Humberto Leite Essa é a gestão a qual eu muito me orgulho fazer parte É uma gestão que tá mudando a história de Santo Antônio de Jesus Devo primeiro a Deus e depois ao Senhor A qual eu admiro Com 16 anos aguardar esse momento De só estar aqui A minha família toda sempre feliz de sonho Então eu tô muito feliz com o meu reconhecimento Tá? Como eu falei Os colegas da cultura Juntos Vamos fazer com que a cultura continue a avançar A cultura ela é a identidade do povo E nós vamos trabalhar pra deixar a nossa identidade muito bem registrada Muito bem estabelecida A visão da cultura Agora eu queria falar com os colegas da agricultura A qual eu muito devo Dizer a vocês que Primeiro eu falo do pessoal da secretaria Não vou falar dos fiscais agora não Vou falar da secretaria Dos administrativos Dizer a vocês que muito obrigada pelo acolhimento Muito obrigada por trabalhar em parceria Em fazer com que as coisas acontecessem Dizer a vocês que nossa relação não termina aqui Porque já deixei estabelecido com o prefeito A possibilidade de quem sabe Estar sempre perto trabalhando juntos Dizer que me farei sempre presente na feira Sempre presente na secretaria Porque lá eu construí grandes amigos E não posso deixar De acompanhar o trabalho de vocês Quero agradecer também Ao pessoal da zona rural Na pessoa de seus acarias Não é seu acarias que está aí? Agradecer por sempre nos receber Nas suas residências Sempre participar das ações Eu até me orgulho, prefeito Porque a zona rural sempre relata pra mim Que nunca foi tão assistida Que a zona rural nunca foi tão assistida Como hoje Pela secretaria de agricultura E que inclusive Nunca caminhou com o nosso grupo Mas que a partir de agora Ele jamais pode nos abandonar Não é isso? 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 Nós vamos dar feira Agradecer Todo acolhimento Todo apoio Participando das ações Das modificações Que a gente tentou levar De melhorias pra feira A nossa querida feira Agradecer o reconhecimento Esse momento eu devo muito a vocês Que estiveram presente Levantando meu nome Agradeço tudo Mas a honra é da gestão Ok? Obrigada por todos Sempre estarei presente lá também Os últimos agradecimentos Aos representantes do Sagi 3 Minha Casa Minha Vida É lá com a 3 A qual eu sou representante jurídica Eles estão aí Seu Raimundo Rock Seu José Está ali Dizer que a nossa parceria continua Eu continuarei dando toda a assistência a vocês Buscando melhorias Para as pessoas daquela localidade Juntos Continuaremos o trabalho Tá certo? Dizer que Eu queria agradecer Os secretários A qual eu trabalhei Foram mestres pra mim Toneto Marcos Kó Dizer que Eu aprendi muito com vocês E pra mim foi uma honra Ser aluna de vocês Quero agradecer Quero agradecer Também A uma mulher De fibra A qual Agradeço todo o apoio É a secretária de ação social Dizer que a senhora é uma referência pra mim Uma mulher de fibra Que honra a nossa classe Que não soja a conta E que eu estarei do seu lado Trabalhando sempre Pra melhoria pro nosso povo Tá certo? Muito obrigada Muito obrigada Eu quero agradecer A minha sócia Doutora Carícia Levanta o braço aí Doutora Carícia Eu agradeço Doutora Por toda a paciência Com a minha ausência Viu? Que ela mantém o nosso escritório Firmemente Apesar da minha ausência Muito obrigada Viu doutora? Agradecer aos amigos Que tossem com mim Tenho aqui inúmeros Que eu sei que já tiveram Cinco tossem Colegas de profissão Muito obrigada Essa conquista Tá sendo muito feliz Por vocês estarem perto E poderem participar Quero agradecer agora A minha família Por todo o suporte Meu pai, minha mãe, meu marido Cuidado do meu filho Cuidado do meu filho Aleluia Ajudam a cuidar do meu filho Me dando suporte Pra que eu me dedique A um trabalho que eu tanto amo Certo? Muito obrigada E prefeito Pra encerrar Eu queria agradecer A dez homens Que fazem parte Da sua gestão Esses homens Honram a confiança Que o senhor deu a eles Esses homens Trabalham de manhã De tarde À noite Não tem horário Dizer que eles Esse momento aqui É uma vitória É muito mais deles Porque nós da administração Nós criamos os projetos Mas eles executam Eles não medem esforço Pra subir um telhado Pra limpar Pra modificar a cara Da nossa feira E é graças a eles Os fiscais da feira livre Que eu tenho Quero agradecer os vereadores Chico Xpita Meus amigos Que tanto levantaram meu nome Almaram meu nome Essa nossa parceria Estou sempre à disposição de vocês Continua E continuará Confiar em Deus Por muito, muito tempo Amém Amém Comprovício firmado Agradecimentos feitos Dona Deusa, né? Deusa é má Dona Deusa Da Associação Sá de Três Minha Diretora financeira Da Associação Nossa parceria Continua Agradecimentos Comprovício firmado Agradecimentos feitos Eu ouso O que prefeito Aceitar o senhor Pra finalizar minha fala O senhor termina Seus pronunciamentos E os seus discursos Dizendo que Declarando seu amor Por Santo Antônio E por nós Santo Antônio Eu finalizo a minha fala Agradecendo a todos Eu como Santo Antônio E da Gema Digo ao senhor Que nós Santo Antônio Amamos Humberto Linde Essa é a doutora Muito obrigada Doutora Nil Nossa séria